De 45 para 80 o número de cidades em situação de emergência por conta dos temporais, de acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O Estado tem 1.093 pessoas desabrigadas, 3.875 desalojadas e duas mortes, infelizmente. O Coordenador Estadual Adjunto da Defesa Civil, Sandro Corrêa, dá dicas sobre o que deve ser observado nos períodos chuvosos. Vai falar aqui no BG. A Defesa Civil alerta para o aumento de risco geológico, tendo em vista a instabilidade do solo. A chuva fina e constante encharca o solo, aumentando assim o risco de deslizamento de terra. Para se prevenir, fique atento a essas dicas. Observe se as portas e anelas passaram a fechar com dificuldade. Se existem rachaduras no chão, paredes ou muros de arrimo. Se o piso apresenta algum desnível que não existia anteriormente. Se existem árvores ou postes que estejam inclinados de forma anormal. Tudo isso são sinais que o solo pode estar se movendo. Então, em caso de risco, chame a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. Está aí, as orientações são todas bem-vindas, né? Ouvindo aí a turma da Defesa Civil, me lembrei aqui, viu, equipe? O nosso Leandro, que trabalhou com a gente aqui, o Léo de Malaca, ele vai ser condecorado aí na Defesa Civil, lá no gabinete do governador. É homenagem, inclusive, aos 45 anos da Defesa Civil, né? Pelos relevantes serviços prestados. Está aí o Léo, parabéns para ele, né? Excelente conquista.